Música E por 13 dias sem ônibus na cidade, a empresa Car Transportes assumiu o serviço em caráter emergencial na última quarta-feira. Mas nem tudo está resolvido. O problema agora é com a acessibilidade dos cadeirantes. A Imaculada e o Paulo César vão juntos para o ponto de ônibus na Avenida da Moda. Eles esperam até que o veículo chega. E é aí que aparecem os problemas. Mesmo momento naquela hora. Mesmo momento. A altura e a distância não batem e o ônibus tem que manobrar até encontrar o nível do asfalto para facilitar o embarque. Mas só a Imaculada sobe. O Paulo César fica para trás. Acontece que o transporte coletivo que está circulando agora aí só transporta uma cadeira de roda por cada vez. E a gente está reivindicando que o transporte domiciliar é o que é o transporte dos cadeirantes. O que a gente tinha antes que transportava sete cadeiras de roda por cada micro-ondes. Eram dois micro-ondes que trabalhavam circulando para pegar os cadeirantes em casa, deixando as fisioterapias. Para eles, começou só mais um capítulo nessa novela. Para embarcar um cadeirante, gasta-se tempo. Nem todos têm paciência de esperar, né? Então isso fica muito frustrante para a gente. Uma das exigências da prefeitura era de que todos os ônibus tivessem um elevador para o transporte de pessoas com deficiência física. De fato, todos os veículos têm esse dispositivo. Mas acontece que os cadeirantes têm um tipo de necessidade específica e, por isso, precisam de um modelo de transporte diferente. Segundo a presidente da Associação Reintegrar, que representa os deficientes físicos na cidade, o transporte domiciliar é um modelo que atende os cadeirantes de forma adequada. O serviço existia antes de toda essa crise começar. A gente tinha o direito do transporte domiciliar, cabia quatro cadeirantes e ainda tinha um detalhe. Tinha o nosso acompanhante, que é o direito de ter o cadeirante e ter o acompanhante. Já foi feita uma reunião com a prefeitura e a Imaculada ficou com a esperança de que o problema seja resolvido. É lei federal e tem que ser cumprido por todas as empresas. A expectativa é de que o prefeito envie um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores para instituir oficialmente o transporte domiciliar. A gente vai cobrar, inclusive, já me forneceram as informações que talvez cheguem por parte do executivo, um projeto de lei para regularizar essa situação. O prefeito de Passos, Carlos Renato Lima Reis, do PSD, informou que a nova empresa de transporte público dispõe de elevadores específicos para deficientes físicos, além de todos os 15 ônibus possuírem um espaço destinado aos cadeirantes. Mas que a prefeitura está trabalhando para a implantação de um transporte exclusivo para as pessoas com deficiência o mais rápido possível. Carlos Renato ressaltou que tanto o cadeirante quanto o acompanhante são isentos do pagamento da tarifa do transporte político.